Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da panorama o gerente geral da Associação Comercial Industrial e Empresarial de Itajubá meu amigo José Geraldo Nadu para um carioca meio complicado falar tanto. Zé Geraldo é um grande prazer estar te recebendo meu amigo. Grande abraço bom dia bem-vindo de volta ao nosso programa. Bom dia Otávio, bom dia ouvintes da panorama, bom dia aos seus convidados que estão aqui também, professor Sirinil, professor Ronaldo, Alexandre presidente da da CDL. Obrigado pela oportunidade de estar aqui pra apresentar um pouquinho da nossa o que que nós estamos fazendo agora pro Natal de dois mil e vinte e dois. Pois é, começa, vamos começar falando de dinheiro, né? Tem um concurso que já as inscrições já começaram? Sim. Sobre a casa mais criativa de Itajubá. Sim, deixa eu falar um pouquinho, você falou de uma oportunidade de trabalho e é sempre bom te eh dar essas informações, né? Opa. Tem uma empresa contratando através da CIEI uma estagiária na área de administração. Então as pessoas que estão acompanhando, interessadas, devem enviar o currículo para o seguinte e-mail currículos no plural currículos arroba a CIEI ponto com ponto BR. Sempre bom apresentar oportunidade de trabalho, né? Pra qual como é que é o e-mail? Currículos arroba a CIEI ponto com ponto BR. Mas então vamos lá na questão da casa mais criativa. Isso aqui o Otávio, daqui a pouco o Alexandre também vai estar aqui, vai poder falar mais a respeito do Natal. Isso aqui tá somando o trabalho que vem sendo feito pelas entidades aqui no município. O Natal de Itajubá já há alguns anos, a iluminação de rua, da rua e aqui do parque também está sendo feita pela prefeitura municipal, pela CIEI, pela CDL, pelo Sindicato de HBR, que é o Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes e pelo Sindicomércio. E somado a isso, a CIEI e a TECAD estão retomando esse concurso da casa mais criativa de Itajubá. Então é um concurso muito interessante, é pra estimular as pessoas a fazer uma fachada mais bonita, a iluminar a sua residência, pra somar a tudo isso que tá sendo feito pelas entidades, e criar um clima agradável, atrativo, de confraternização de final de ano, né? As inscrições, vamos falar do dinheiro daqui a pouquinho. As inscrições começaram dia 15 de novembro e vão até o dia 15 de dezembro e as pessoas interessadas podem fazer a inscrição no site da CIEI, lá tem todas as informações e tem também o regulamento da campanha, ou podem fazer a inscrição diretamente na Associação Comercial. Depois do dia 16 até o dia 21 de dezembro, uma comissão formada por três pessoas que não tem nenhuma ligação com a diretoria da CIEI, vai sair visitando as residências que fizeram a inscrição e pra analisar o que foi feito, né? E eles vão avaliar, deixa eu pegar a minha colinha aqui, a criatividade, a mensagem transmitida, né? Através daquela iluminação, a beleza, originalidade e iluminação. Vale destacar que esse concurso é válido para apenas residências e aquelas residências do perímetro urbano da cidade. Beleza. Premiação. Peraí, antes de entrar na premiação já chegou uma pergunta aqui? Sim. Se é a só fachada? Só a fachada, a parte externa da residência. Tá, então não vale colocar uma árvore de Natal super iluminada na frente? Não, pode colocar a árvore iluminada também. Que não tá na fachada, mas isso vale? É, tudo que tiver na frente da residência. Tá. O que não vale a parte interna da casa que não vai ser analisada. Maravilha, maravilha. Agora, vamos falar de dinheiro. Premiação, premiação interessante, a casa escolhida em primeiro lugar vai receber um cartão de crédito da CEI, o cartão da CEI, o T-Card, com a CEI Card, com cinco mil reais em crédito. Então a pessoa pode comprar, nós temos mais de duzentos fornecedores em Itajubai e na região. A pessoa pode comprar uma geladeira, uma televisão, trocar o celular, abastecer o carro. Enquanto tiver o crédito no cartão, ela vai poder utilizar aquele valor, né? Fazer compra no supermercado. Então são cinco mil reais pra casa primeira classificada. Em segundo lugar, três mil reais pra casa que ficar em segundo lugar. E somar oito, né? E mais dois mil reais pra terceira classificada. Então são dez mil reais em prêmio. É um prêmio bem interessante, né? Muito. Bem atrativo, né? E além do mais, Otávio, as pessoas que fizerem essa iluminação, a iluminação hoje não fica tão cara, né? E as pessoas podem guardar aquela iluminação e utilizar nos anos seguintes, né? E além disso, elas estão ajudando a criar na cidade esse ambiente agradável, de confraternização, esse ambiente aconchegante que todos nós esperamos no final de ano, né? Zé, agora as inscrições repetindo, já começaram, vão até dia? Até dia quinze de dezembro. Começou dia quinze de novembro até dia quinze de dezembro. O julgamento será? Do dia dezesseis até o dia vinte e um. E o prêmio é entregue? No dia vinte e três. Então dá tempo fazer as comprinhas de Natal? Dá, tranquilo, e ainda sobra dinheiro pra gastar durante o ano, dois mil e vinte e três, né? Já começa o ano com um pouquinho de dinheiro no bolso, né? Maravilha. Ô, ô, Zé Geraldo, a associação comercial também tá aí nessa, na questão da iluminação natalina, que nós vamos já reforçar com o. Com o Alexandre, né? Sim. E, eh, tudo em cima, já chegamos finalmente. Tudo tranquilo, Alexandre, eu vou poder ratificar o que eu tô falando aqui, tudo em cima, este ano, felizmente, nós conseguimos começar mais cedo, né? E o interessante dessa iluminação e desse trabalho que as entidades tão fazendo, Otávio, é que nós estamos criando um acervo, né? Esse material a cada ano tá sendo guardado, aquele que fica deteriorado, tá sendo recuperado e a cada ano a gente acrescenta mais um pouco de material, né? Pra que nós possamos ter um Natal mais ampliado, uma iluminação mais ampliada, quem sabe sair aqui do do centro, eh, do parque e levar pra outras regiões da cidade, né? Então, esse que é o objetivo. Maravilha. José, estão pedindo aqui pra você repetir o telefone, eh, pra como é que as pessoas podem se inscrever? É através de site, né? Através do site da CIEI e o telefone, eh, a CIEI.com.br, lá tem todo o regulamento e o telefone nosso é o três mil e dois dois, dez vinte, de oito às dezoito horas, nós estamos lá à disposição pra fazer a inscrição das pessoas. Maravilha. José Geraldo, olha, muito obrigado por ter vindo aqui divulgar esse evento, que eu acho muito legal, parabéns pela iniciativa de voltar aquela, aquele Natal de luz, né? Que nós tivemos aí durante tantos anos e que depois da pandemia deu uma murchada e até breve. Obrigado você pela oportunidade, pela atenção de sempre e bom dia pra você, pra outros ouvintes da Panorama e boa entrevista para os outros convidados que estão chegando aí. Com certeza, muito obrigado, conversei aqui com o Zé Geraldo Nador, o José Geraldo Nador, meu amigo que é o diretor, gerente geral da Associação Comercial Industrial Empresarial de Itajubá. Participando do nosso programa O Zé Geraldo Nador, o Zé Geraldo Nador